Gente, olha aqui, deve ter uma coisa bem legal, porque olha o tamanho que tá, eu tô sentindo o livro só daqui, ó. Qual será a surpresa? Vamos abrir pra descobrir? Eu tô brilhosa. Vixi, tem que ajudar pra abrir mais rapidinho? Ui, pulou. Acho que já dá pra ver o que é, hein, Sara? Vixi, ainda tá aqui dentro a surpresa. Nossa! Ah, filha, não é, é uma almofadinha. Parecia que tinha outra surpresa dentro, né? É. É uma almofadinha. Só que é uma almofada tão pequena, né? É, mas ela imita a leiturinha, ó, pra você guardar com carinho. Uma almofadinha da leiturinha. Igualzinha a embalagem da leiturinha. Gostou? De verdade? Aham. Olha que legal! O que é isso? Olha que legal! Esse aqui é legal! Olha, veio um chaveirinho. Que fofo! Da leiturinha. É. Ah, que gracinha. O que mais? Nossa, ela me estragou, acho que eu nunca vi. Ah, é um livro. É. Dez Pinguins Brincalhões, mas esse aqui é o do Davi. É da idade dele. De falar... Ai, que fofinho, os pinguins. Todos menos um que não quis ir, pois encontraram uma coisa pra se divertir. Ah, a gente não começou a história aqui. Dez pinguins felizes queriam brincar. Eles almoçaram, descansaram e saíram pra passear. Todos menos um. Ó, aí você vai pôr na mão aqui, ó. Dá pra sentir. Cadê o menos um? São dez que falou, né? É. Aqui só tá um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem dez, ó. Três, seis... Mas se fosse, eu acho que esses são dez. Ó, só tem um nessa página, tá vendo? E o que é da outra página. Depois nessa página também tem uma, um. Tá vendo? Toda página vai ter um. Bem legal, né? O Davi vai gostar de ver. E o seu livro? Deixa eu ver qual que é. Ó, livro de gente mais mocinha, né, filha? Blackout. Ih, deve ser legal. Blackout é tipo, acho que escuro. Alguma coisa assim. Sabe o que é blackout, Fran? Sabe o que é blackout? É quando fica escuro, né? É, acho que é isso também. Alguma coisa assim, ó. Tá vendo que tem lua. Vamos ver se fala aqui, ó. Era um verão igual a todos os outros. E era noite na cidade. Uma noite quente, barulhenta e agitada. Então, todas as luzes se apagaram. E tudo ficou diferente. Mas não foi tão ruim assim. Porque nem todo mundo gosta das coisas sempre iguais. Tá vendo, Sarah? Ô, Sarah, olha aqui. Apagou as luzes. Blackout. Olha, a história de ler bastantinha. Ah, não. Tem bastante imagens. Ó, que legal, filha. Nessa letra você consegue ler, né? Consegue. Ó, você tem que ler seu livro. Sua missão. Ler o seu livro. Tá bom? Tá. Gostaram, pessoal? Gente, esse daqui. Esse presentinho que veio aqui. É por causa que é o último. A última leiturinha de quando a gente assina o pacote. E vem uma leiturinha grátis. Que foi tipo o prêmio, né? Brinde de... É, acho que é brinde que fala. Aí veio essa, entendeu? Ganhou massinha. Gostosinha, né, Sarah? Uhum. Aí, ó. E é isso. Agora mais um livro pra guardar lá na coleção de livros da Sarah. Aham, aqui. É, daqui a pouco vai ter que pôr outra dessa, né? Porque acho que daqui a pouco não vai caber. É, também. Olha o tanto de livro que tem. É. A gente assinou a leiturinha de novo, né? Então... Agora a gente assinou por um ano, pessoal. Porque por um ano tem mais desconto. Igual a... Mamãe, como que tá com L aqui? Igual a... A... Todas... As... O... 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 Outras. Isso, aqui embaixo. A gente vai ali aqui. Ah, então vamos pra próxima. Essa. O que tá escrito aqui? Do... 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 De... 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 De dentro. De dentro. Do... Isso. A... Esse aqui é o... É o... é o C casa toda estava ocupada isso ó gente ó as melhores amigas aqui na mesma casa elas gostaram elas amaram essa casinha que é a minha a gente ganhou essas casinhas da marca Gram Plus né ó acho que foi quando foi comprar esse potinho é e elas adoram elas adoram tanto que estão até brincando de arranhar né isso mesmo porque ó pode ter sido um gato que fez isso né elas adoram tanto que até gostam de brincar de arranhar né e foi a Sara que montou gente essa casinha né Sara sua pai ajudou um pouquinho e da vizinha também ai que legal uma tá embaixo a outra tá na hora do banho que isso peteca ô peteca que que coisa feia peteca lá menina de olho nela tipo Mi como que você deixa um negócio desse Mi hein Mi Mi vem cá Mimi ela não quer brincar não Sara a carinha dela a outra também dá nem pra ver o olho dela tá tudo escuro é azul é e a Mini tá de folga elas são diferentes ó porque ela é bem ciamês tá vendo gente ó e é bem amorosa é e essa daqui é o rabo dela como é meio rajadinho ela já é um pouco mais cinza de ciamês e aqui ela é preta é ela é marrom bem escuro e ela continua com o banho né viu ela é limpinha né Minizinha e também só muda que a cauda que a cauda dela é cortada e a cauda dela é não é né mamãe é ah Tequinha agora você quer carinho é ah que bonitinha a outra lá tá de carinho na Mini fofinha Mini fofinha as duas são bem carinhosas gente ó elas são muito amigas é e elas são bem amigas sempre que a Mini tá lá aí a peteca vem as vezes elas começam a brincar é e elas gostam muito de carinho né e Tequinha não é Mini peteca é a peteca é é espero que tenha gostado do vídeo né Sarah dá tchau pessoal é tchau se inscreva no canal quem ainda não é inscrito deixa seu like pra ajudar a gente se inscreva no canal quem não é inscrito inscreva seu like pra ajudar a gente like 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 o senhor é meu pastor e nada me faltará pode ir vai lá ó muito bem Davi Davi tá aprendendo a mergulhar muito bem né Bubudinho e o Bubu tá aqui querendo carinho o Bubu tá aqui querendo carinho